Olá, olá, muito boa tarde, deixa eu acender a luz aqui pessoal, muito boa tarde, mais uma quarta-feira de consultoria WordPress, vamos iniciar aí. Muito boa tarde, muito boa tarde, pessoal, Marcelo, Wellington, sejam todos muito bem-vindos, mais uma quarta-feira aí para a gente trocar conhecimentos, espero que todo mundo goste. Vamos aguardar aí só mais dois minutinhos aí para o pessoal entrar, vocês já podem ir preparando aí suas perguntas. Ulisses. Elan, Pedro, boa tarde, Almir. Marcelo, eu vi, cara, deu ruim demais, né? Na verdade, essa questão do e-commerce aí já está um pouco complicado, né? Já tem um certo tempo que eu ando meio com o pé atrás ali nas atualizações do e-commerce. Eu não estou atualizando, não, cara, sendo bem sincero, eu estou aguardando, assim, uma coisa ficar mais estável, porque depois eu vou comentar para todo mundo tirar proveito, tá bom? Pessoal, então vamos lá, vamos começar aí, né? Espero que todo mundo tire proveito do conhecimento, da troca de conhecimento aí. Wellington, seus vídeos são ótimos, parabéns. Eu que agradeço, Wellington, pelo prestígio. Rinaldo, boa tarde. Luiz. Aqui, vamos começar com a dúvida do Rafael. Você conhece o tema ColorMag? Rafael, eu conheço, se for o tema ColorMag para fazer site, blog de notícia, aqueles temas tipo jornal, tipo G1, se for o mesmo tema que eu estiver pensando, eu conheço, mas eu recomendaria você dar uma olhadinha no J News, J News. É um tema da mesma categoria e muito superior, tá bom? O tema J News, pessoal, é um tema para quem quer criar um portal de notícia. E qual que é o diferencial do J News, né? J News, J News aí, o nome inglês dele. O diferencial do J News é o seguinte, que ele já possui toda a arquitetura profissional ali de um tema de notícia, um portal de notícia, tá bom? Ele não é para criar site institucional, já estou avisando. E ele já possui todas as ferramentas para você criar um portal de notícias monetizado. Ele já tem lugar para você colocar banners publicitários, fazer a gestão desses banners, vender conteúdos patrocinados, fazer aquela área de membros ali onde as pessoas compram para ter acesso a conteúdos personalizados. Então, o diferencial dele é esse, tá? Você pode também colocar um conteúdo que só é liberado quando a pessoa compartilha nas redes sociais. Isso é um diferencial muito grande, tá bom? J News, lá na TM Forest. O blog da Escola Ninja WP é feito com o tema J News. Vou começar aqui comentando, então, do problema do e-commerce, né? Da situação do e-commerce. Mas antes, né? Eu vou fazer esse convite para todo mundo aqui, viu, gente? Amanhã vai ter uma aula lá na Escola Ninja WP sobre a HTTP 3, tá bom? Uma aula bem legal onde que eu vou falar sobre esse lançamento aí. E para quem está por fora do HTTP 3, vai ter uma aula exclusiva sobre esse tema lá, beleza? Eu vou fazer esse convite durante essa live toda. Então, vamos ver. Vamos falar um pouquinho sobre o problema do e-commerce, tá? Flávio, o e-commerce está com problema? Na verdade, não é que o e-commerce está com problema. O que acontece é o seguinte. O e-commerce está passando por um momento de crescimento. Ele está deixando de ser uma plataforma A para ser uma plataforma B. Só para vocês entenderem de forma mais leiga, tá bom? Então, ele está crescendo. Ele está ganhando novas funcionalidades, ajustes, melhorias, melhorias no código, novas funções e etc. E quando todo plugin, que a gente chama isso de Big Update ou Major Update, que é grandes atualizações, quem depende do e-commerce que vem por trás, tem que acompanhar no mesmo ritmo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota aqui para todo mundo entender. Enquanto a equipe do e-commerce está trabalhando, programando e soltando atualização, a equipe do Eduma está dormindo. Então, quando o pessoal do Eduma acorda e descobre que o e-commerce soltou o Major Update, eles têm a data, isso aqui não é feito da noite para o dia, não, viu, gente? A equipe do e-commerce, eles têm um cronograma, eles soltam o cronograma lá, vai ter o release, o release vai soltar na dia tal, na data tal. E aí, quem depende do e-commerce para fazer alguma coisa, tem que andar nos mesmos ritmos. Tem que soltar atualização. Mas nem sempre isso é possível. Então, a pessoa vai lá, atualiza o e-commerce e toda dependência por trás quebra. Isso tem acontecido com muitos temas e muitos plugins que dependem do e-commerce. Aí você fala assim, Flávio, e aí, ferrou tudo? Na verdade, não. Você pode ter certeza que daqui amanhã ou depois de amanhã, o Eduma ou o Arnipres vai soltar uma atualização para corrigir isso. Só que, em contrapartida, muitos sites vão quebrar. Docan, Eduma, BudiBoss, LearnDash, LearnPress, PadMembershipPro, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado. Eu falei isso no último vídeo, que eu falei da atualização do WordPress 5.5, que não era para vocês atualizarem automaticamente. Quem assistiu o vídeo pegou a dica. Quem atualizou o e-commerce está em maus lençóis. Vai ter o site quebrado. E aí, Flávio, tive o site quebrado. O que eu faço? Antes de mais nada, não desespere por enquanto. Primeira coisa, você tem backup? Você vai atuar do backup. Por quê? Essas atualizações do e-commerce, pelo menos as últimas atualizações do e-commerce, estão tendo um impacto muito grande no banco de dados. Está tendo mudanças no banco de dados. E, dependendo como é que essa mudança foi feita, se ele não conseguir fazer o update do banco, ele está quebrando o banco. Eu já tive mais de 10 sites perdidos, que teve que voltar backup, inclusive o marketplace, porque o e-commerce não conseguiu. Se você for lá no backlog do e-commerce, no GitHub, você vai ver um monte de gente passando pelo mesmo problema. Um monte de gente passando pelo mesmo problema. Não é um e dois, não. São centenas de pessoas. E aí, o que se deve fazer? Qual é a minha recomendação para vocês? Não atualizem o e-commerce no momento. Aguardem. Vai sair outras atualizações. Aguarde aí umas três, quatro atualizações para frente e depois atualizem. Porque você garante que o Eduma, Budiboss, Dokkan e Time já soltou a atualização ali. Beleza? Porque senão, pessoal, vai todo mundo morrer afogado. E não é motivo para, tipo, ah, vou sair do WordPress porque está tudo um caos. Não, gente. A gente tem que ver isso com bons olhos. O WordPress está num momento muito favorável, ele está fazendo boas atualizações, o e-commerce está seguindo no mesmo caminho, fazendo ótimas atualizações, atualizações de performance, segurança, estabilidade. Tá bom? Então, isso é ótimo. Só que, infelizmente, nós temos que olhar para quem acompanha o e-commerce, né? Então, é só isso. Quem tiver alguma dúvida, fala aí. Diogo Cardoso, na sua opinião, qual as melhores hospedagens grátis? Gente, eu não sei, Diogo. Cara, eu nunca usei uma hospedagem grátis. Nunca usei. Eu consegui te responder. Flávio, Wellington Oliveira. Flávio, tem dois sites independentes, uma lojinha. Eu vou montar um EAD, ambos usando o WordPress. Há como usar um único login ou base de clientes centralizadas e comum? O Wellington tem e não tem. Para você fazer isso, você precisaria criar uma conexão entre as duas coisas. Tá bom? Primeiro, que se for sites independentes, o nome já diz. Independentes. Tá bom? O que é possível você fazer é uma integração que leia os dois sites. Isso é possível fazer. Via WebSense, via Rook, etc. Agora, você ter uma única tabela para dois sites que são independentes, não tem jeito. Tá bom? O que daria para fazer no seu caso é criar uma integração que quando a pessoa, por exemplo, sei lá, fizesse login, talvez perguntasse para ela. Você quer fazer login no site A ou no site B? E aí, se ela quisesse fazer login, quando a pessoa fizesse login, ia perguntar. Uma única página de login que perguntasse para ela. Ou, se não, um único login que nem perguntasse o site que é. Aí, ia fazer uma consulta no banco de dados, ia verificar. O usuário dessa pessoa existe no site A? Não? Existe no site B? Existe. Então, redireciona ela logada para o site B. Beleza? Pedro de Truque, boa tarde. Patronix, que é o nosso amigo Almir, downgrade. Vai ter que fazer downgrade no commerce, tá bom? para um site de classificados, a partir de quantas visitas diárias você considera optar por uma boa VPS, Pedro? Pedro, seguinte, meu amigo, para um site de classificado, beleza, um site de notícias, a partir de quantas visitas? Olha, o custo hoje de uma VPS é muito barato, tá bom? Se possível, já começa na VPS, você vai se poupar um monte de dor de cabeça, tá? Eu só não recomendo VPS, gente, em dois casos, tá bom? em dois únicos casos. Quando a pessoa, ela realmente, ela não consegue trabalhar com esse tipo de tecnologia, tá? Porque trabalhar com VPS, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, ok? E quando a pessoa não quer investir muito, porque não é que VPS é caro, mas a pessoa quer algo muito barato, do tipo, sete reais por mês, cinco reais por mês, tá? Nesses casos, eu não recomendo a pessoa ir para uma VPS, porque eu já sei que a experiência dela não vai ser boa, tá? Então, no seu caso, Pedro, cara, eu começaria na VPS se eu tivesse começando um site hoje, independente se é um blog, é um site simples, uma lojinha, eu já começaria na VPS, beleza? Eu vou deixar o link aqui da VPS que nós recomendamos para que vocês dêam uma olhada, os preços são excelentes, só para comentar aqui com vocês, gente, o plano, olha para vocês verem o que eu vou falar aqui, uma coisa que eu nunca comentei em nenhuma aula no YouTube, estou comentando agora, eu sei que muita gente não vai reassistir essa live, mas eu vou falar aqui agora para vocês, a empresa de hospedagem que eu vou indicar aqui agora, o preço de um giga de RAM, um giga de RAM, que é ofertado nela, no Brasil, custa 80 reais, o plano básico dela, que custa 15 reais, aqui no Brasil se vende por 80, o plano secundário dela, o plano 2 dela, que custa 20 e poucos reais, lá, 20 e poucos reais já traduzidos, aqui no Brasil se vende a 120 reais, o terceiro plano dela, que custa 40 reais, lá, aqui no Brasil é vendido por 250 reais, eu já fiz essa conta, eu já migrei muito o site, que estava aqui no Brasil para lá, tá bom? Eu vou pegar o link aqui e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Os alunos da escola Ninja WP, provavelmente, todos devem estar nela, todos, sem exceção, então, quem não é aluno já vai se beneficiar bastante dessa live aqui. Estou pegando o link aqui para vocês, vou colocar aqui no chat, tá bom? Estou colocando aqui no chat, se vocês entrarem aí, só para, fim, esse título aí de curiosidade, vocês vão clicar na aba Cloud, uma CPU e dois gigas de RAM custam 2,89 euros, isso convertido vai dar mais ou menos 15 a 16 reais. Se você pegar esse mesmo valor e comparar nas principais hospedagens aqui do Brasil, você vai chegar em planos ali de 50, 60, já vi planos de 80 reais para esse, para essa configuração aqui, tá bom? Boa tarde, dos plugins de EAD que você indicou, quais deles eu consigo bloquear o aluno para assistir a próxima aula, só depois que realmente assistir a aula somente, Rafael, todos os plugins de EAD permitem isso, tá bom? Isso se chama Drip Feed ou Drip Content ou gotejamento de conteúdo. Todos os plugins têm esse ADD1, essa configuração, tá bom? Todos os plugins, LearnPress, LearnDash, Tutor, Sensei, todos têm isso. chama Drip Content, Drip Feed ou gotejamento de conteúdo. Esses três nomes significam a mesma coisa. Cláudio Oliveira, boa tarde, tudo bem? Tem necessidade de manter esses dois plugins de segurança, Child Security, WP Server, Anti-Span, qual você indica? Cláudio, não tem necessidade, tá bom? E, pessoal, o seguinte, mais plugins de segurança não significa mais segurança, tá bom? Não é porque você está ali com quatro, cinco, seis plugins de segurança que você está mais seguro. Não é isso, beleza? Significa o seguinte, que pode ser que dê problema, conflito. O plugin que nós indicamos é o ITEM Security e ITEM Security, procura no Google ITEM Security, que é para fazer o bloqueio dos arquivos, ele é um plugin muito tranquilo de configurar e para fazer escaneamento o WordFence, tá bom? WordFence. Deixa eu pegar aqui. Eu gostaria de saber como faz uma página de agendamento para atendimento online onde o meu cliente vai atender online é Peter Dimitruc Jr. Cara, utiliza o plugin Bookling. O Bookling é o melhor plugin para agendamento online. Até hoje eu não encontrei nenhum plugin que chegue perto dele com as suas configurações. Eu acho ele sensacional, tá bom? Bookling. Ele é caro, pessoal, é caro, mas é uma baita de uma ferramenta, tá? É uma baita de uma ferramenta. Tem algum plugin que faz o agendamento e a pessoa que está agendando só paga no ato do agendamento? Ele faz isso mesmo, que é o agendamento no local, tá bom? Agendamento no local. Ele faz isso sim, viu? Alexandre Bojo, Flávio, sempre recebe spam. Eric, arroba, talkwhiteadvisor, você sabe como faço o spam enviado pelo formulário de contato? Alexandre, Alexandre, cara, faz o seguinte, primeira coisa, olha qual que é o DNS, o IP desse remetente, bloqueia ele lá na sua hospedagem, coloca lá na blacklist, pega aí esse domínio, talkweb, não sei o quê, olha qual que é o IP que está vindo e bloqueia o domínio inteiro, bloqueia o IP desse cara, não vai chegar nenhum e-mail dele mais, é o que eu faria, colocaria ele na minha blacklist. Rodrigo Silva, como exportar todos os posts via banco de dados junto com tags? Rodrigo, você pode utilizar o All in One Export, vai ser o jeito mais rápido de fazer isso, tá bom? O jeito mais rápido de fazer isso é o All in One Export, para exportar todos os posts. Se for Peter Dimitruc, se for conflito com o e-commerce do WP Rocket, a última versão do WP Rocket já corrigiu o bug do e-commerce, saiu ontem essa atualização do WP Rocket, tá bom? Saiu ontem, a última versão do WP Rocket já corrige esse problema. Agregador, Rodrigo Toledo, agregador de ofertas, conhece um bom plugin que a pessoa possa automatizar publicações de posts no Facebook, Instagram, Pinterest? Não conheço, nem sei se tem como fazer no Instagram, eu sei que no Facebook dá muito problema, não conheço uma ferramenta que faça isso, tá bom? De forma eficiente, beleza? Micaela, Flávia, é muito difícil criar um sistema de delivery dentro do WordPress por onde começar. Micaela, hoje mesmo estava conversando com meu brother, ele tem um plugin, compra dele, Micaela, pega pronto. vou pegar até aqui com ele agora, vou mandar um zap para ele aqui. Só pegar aqui. eu vou ver se ele me responde aqui, se ele me responder, eu mando para vocês aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu vou te mandar aqui um plugin de delivery. Já está tudo pronto, só ser feliz. Plugin de delivery aqui na aula, viu gente? Acabei de publicar aqui um plugin de delivery, tudo pronto, só usar, tá? Um dos melhores que tem, feito por brasileiro, beleza? Feito por brasileiro. Então, conhece realmente a necessidade do Brasil. Dá uma olhadinha aí. Micaela, postei aqui, tá? Quem aí está criando o projeto de delivery, tá aí a indicação quente. Mauro Power Oliveira, eu gostaria de saber como colocar três sites em um site. Não entendi sua dúvida, Mauro, como assim colocar três sites em um site? Se você puder passar mais detalhes aí, Rafael Dias, dos plugins, já respondi essa dúvida do Rafael, talvez ele copiou e colou. Boa tarde, como configurar uma permissão para uma pessoa e gerenciar somente os pedidos no e-commerce? Alex de Carvalho, você vai, você pode fazer o seguinte, você pode utilizar um plugin chamado User Role Editor, tá? User Role Editor, você pode criar uma role lá no User Role Editor e setar somente o que você quer que a pessoa faça. Aí lá no User Role Editor você vai ter todas as capacidades dos usuários, aí você vai lá e cria, por exemplo, assim, uma, um gestor de loja, alguma coisa assim que você só marca manager orders, alguma coisa assim, ou orders, beleza? Utilize esse plugin, tá bom? User Role Editor, vou escrever no chat aqui, ó. Você vai conseguir fazer exatamente isso, Alex. Edna Silva, obrigada pela live e eu que agradeço, você indica alguma ferramenta de deploy? Depende, Edna, você está querendo fazer deploy de quê? do WordPress para onde? Você está querendo fazer um deploy do WordPress para o ambiente de live? Você está querendo fazer um deploy para o GitHub? Você está querendo fazer um deploy para onde? Por exemplo, eu utilizo aqui o local WP, eu consigo fazer um deploy rapidamente do meu ambiente local para a nuvem, entendeu? Então, tem que ver o que você está querendo fazer para eu poder te dar uma ferramenta certeira. a Deastra, em futuro breve irei contratar, agradeço, estamos à disposição. Denis Jr., é a Hettner, isso aí, Hettner. Álvaro, Flávio, para o WordPress dá para usar hospedagem compartilhada, usa Hostinger, qual o máximo de site posso colocar e ter um bom desempenho? Álvaro, sendo bem direto, um site, cara, um site. Seguinte, a Hostinger, se você pegou o plano padrão dela, ela é uma hospedagem compartilhada, se você coloca dois, três, quatro sites ali dentro, se um site recebe mais acessos e chega no limite da hospedagem, todos os outros caem, tá bom? Pessoal, não caia no conto do vigado de hospedagem compartilhada, não, isso é sério, beleza? Eu não colocaria mais do que dois sites em uma hospedagem compartilhada, não, é claro, se eu estivesse fazendo site só para mim brincar, laboratório, por aí vai, eu tenho uma conta aqui da Hostgator que eu devo ter uns 40, 80 sites nela, mas nenhum site funciona, é tudo o subdomínio que eu testo, subo o plugin, pego o vírus, deleto, é para sambar a parada mesmo, entendeu? Tanto é que está na Hostgator. Olá, Flávio, preciso de um plugin para chat em vídeo, chamada em vídeo, tem algum plugin? Nossa, Helen, eu não conheço nenhum plugin para chat em vídeo chamada, tá? O máximo para mim seria o Zoom, o Zoom ou a live do YouTube, entendeu? Tem plugin para Zoom, viu, Helen? Tem plugin para Zoom. Se você digitar aí Zoom, plugin WordPress, tem plugin para Zoom, ok? Então, dá uma olhadinha aí. Desculpa aí, pessoal, só passando umas instruções aqui no Discord aqui. Denis, Flávio, esse plano de 1GB da RERN aguenta quantos usuários simultâneos? Tem um cliente com 2 milhões de créditos no YouTube, qual o plano ideal para ele? Denis, cara, coloca ele num plano de 3 CPUs e 4GB de RAM que aí vai ser feliz. Claro, não adianta nada, você ter um mega plano de hospedagem e um mega stack vagabundo, entendeu? Você tem que ter ali uma boa infraestrutura. recomendo você dar uma olhadinha no Apanel para você fazer uma instalação lá, ou no WordOps ou no E-Zine, lá no curso de VPS da escola Ninja WP, a gente ensina a trabalhar com o Apanel, desculpa, a gente ensinou o E-Zine, o WordOps, agora o Apanel, tá? E, cara, dependendo, se essas 2 milhões de pessoas entrar lá, simultaneamente vai precisar de mais recursos. Agora, se for no espaço de 30 dias, pode ser que aguente, tá bom? Pode ser que aguente. Nesse caso, tem que pensar bem, viu, Denis? Se essas 2 milhões de pessoas vão acessar simultaneamente, seja para assistir uma live, seja para fazer alguma coisa, o que você pode fazer? Ô, Denis, na Härtner tem uma coisa muito bacana que você pode, por exemplo, vou abrir ela aqui, você pode ir lá e contratar, como você paga por hora, como você paga por hora, você pode, sei lá, vai ter a live hoje, você pode pegar essa configuração aqui de 16 CPUs e 32 GB de RAM, depois, você vem e faz o downgrade, entendeu? Porque você só vai pagar as horas que você está usando essa máquina, beleza? Farnese, olá, Gesiel, quantos sites posso colocar mais em conta na Digital Ocean? Gesiel, uns 3 sites no plano básico da Digital Ocean, 3 sites já dá, já dá legal. A Shelly está colocando aí, é uma sugestão, vê se o site tem recapit para evitar cadastros inválidos, é isso mesmo. O recapit ajuda bastante, gente, ter cadastros inválidos, tá bom? Eu acho o recapit chato para cacete, mas é ótima ferramenta. Olá, Flávio, tem como integrar, integrar os últimos 3 posts de um blog, de uma instância, subdomínio, a um outro feito com elemento a ser exibido na página inicial. Olha, Jorge, daria para fazer isso de várias formas, via programação ou via feed? Via feed, você pode pegar, fazer um feed e mandar aparecer isso no outro site via feed. Aí, você vai lá no feed, configura o feed para pegar os últimos 3, as 3 notícias do feed, tá bom? E outra coisa é via programação, aí você tem que usar ali o endpoint, pegar uma pizinha do WordPress e falar assim, ó, eu quero os 3 últimos posts desse subdomínio, eu envio isso via JSON para o outro domínio, é listo lá e apresenta o JSON, tá? O próprio Elementor, ele tem um ADB on que lê JSON, então você passa para ele uma URL de JSON que entrega um JSON, ele lê o JSON e você formata do jeito que você quer, tá bom? Denis, boa tarde, Ailton TC, boa tarde, qual plugin para fazer um site para rádio? Ailton TC, até hoje eu nunca encontrei nada para rádio, tá bom? Talvez falte mais dedicação para encontrar alguma coisa para rádio, mas o que eu sei de rádio é que não é só o tema, né? Porque o tema pode ser qualquer um, a grande questão da rádio que todo mundo procura é o player de rádio que está conectado com uma central que está conectado com uma outra coisa, isso até hoje eu não encontrei, se alguém souber aí que for do segmento de rádio, poste aí para ajudar o nosso amigo, tá bom? Sandra, Flávio, eu estou usando o Rank Match e não consigo arrumar esse item, adiciona uma imagem com a sua palavra-chave foco, contexto alternativo, já coloquei na imagem, mas continua com o erro, Sandra, tem que dar uma olhadinha para ver se você está colocando no lugar certo, tá? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Desculpa, mas seria uma análise que eu faria. Será que você não está colocando lá na tag title, legend e tal? Ou você está colocando de fato no texto alternativo? Outra coisa, tem que ver se a sua palavra-chave é exatamente a que está na tag out, tá? Por exemplo, se você está querendo otimizar doce de abóbora e lá na tag out você coloca doce abóbora, é diferente, ele não reconhece, tem que ser doce de abóbora, escrito exatamente igual. Talvez você não se poxa, Flávio, é claro que eu fiz isso tudo que você está falando. Tudo bem, mas eu tenho que dizer isso, tá bom? Porque eu não sei se você fez. Agora, se você de fato já fez tudo, teria que dar uma olhadinha para ver o porquê que o RankMatch não está lendo, tá bom? Aí você poderia entrar em contato com a gente para ver para você se a gente consegue fazer algo, tá bom? Pessoal, só aqui mais um momentinho, amanhã vai ter aula de HTTP3, tá? Para quem quiser aprender mais sobre HTTP3 aí. Miro Santos, boa tarde, tem como gerar automaticamente um tema filho para qualquer tema? Tem, você tem plugins que geram tema filho se você não quiser fazer na mão, tá? Você tem gerador de tema filho, é muito simples, você pode utilizar um plugin chamado Tilde Generator, que ele gera tema filho para qualquer coisa. Beleza? Pessoal, só um instantinho por gentileza, tá bom? Já volto. Darwin e os Nicolis, qual a melhor ferramenta para envio de newsletter no site WordPress? O nome da ferramenta, Darwin, é newsletter, o nome dela já é newsletter, procura aí, é um plugin com W, é um Nzinho, uma logozinha preta, tá bom? Newsletter, o nome da ferramenta, o nome do plugin chama Newsletter. Inclusive, é a ferramenta que eu tenho usado para mandar e-mail para vocês, tá bom? Coloquei aí, plugin de newsletter. Flávio, usuário, acesso o site e o cabeçalho muda como se estivesse em outro site. É Maur Power. se você quer mudar o header baseado no que o usuário acessa, se for pelo domínio, você pode fazer uma verificação. Você pode fazer isso via programação. Se o usuário estiver acessando tal URL, muda o header. Se estiver acessando tal URL, muda o header. Se estiver acessando tal URL, muda o header. Seria um caminho. Eu não sei se é só o header que tem que mudar, eu tenho medo de não ser só o header. ser mais coisas. O Brooklyn faz integração com o Google Agenda? Faz. O Brooklyn faz integração com o Google Agenda. Edna, peraí, pessoal. Eu me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, meu Deus. Alexander, obrigado. Eu que agradeço, meu caro. Está mandando ver nos videozinhos aí. Ambiente de homologação para ambiente ambiente de produção. Entende? Edna, se vocês, os dois, estiverem em ambiente de produção, por exemplo, se os dois estiverem ao vivo, você tem um plugin que se chama Stage. Deixa eu pegar o nome dele. WP Stage. Não sei se você já testou esse plugin. Ele é muito bom. Tá bom? Ele faz o clone do ambiente de Stage para o ambiente de produção. Tá? WP Stage. Eu já usei ele muito e funciona muito bem. Você consegue, com um clique, clonar tudo do ambiente de Stage para o ambiente de produção e vice-versa. Do ambiente de produção para o ambiente de Stage. Tá? É um plugin muito bom. WP Stage, Edna. Josiel, qual melhor hospedagem você recomenda? Josiel, Gesiel, desculpa, eu coloquei aqui o link da hospedagem, tá bom? Coloquei o link aí. Vou colocar o link de novo, viu, gente? Talvez o Gesiel entrou agora e não viu aí. Vou postar o link aqui novamente. Tá? o linkzinho aí para quem precisa de indicação de hospedagem. Sim, tem, mas tem limitações. O Zoom, aliás, eu vi um sistema de listagem, tem chat com vídeo embutido. Ellen, depois você me manda. Eu não conheço, tá bom? Não conheço. O Zoom tem limitações, sim, tá? Nessa pandemia aí, pessoal, como muita gente está usando o Zoom, o Zoom tem uma limitação que muita gente foi pega despercebido, que ninguém usava isso, mas agora na pandemia, que é o negócio de anfitrião. A pessoa cria uma conta do Zoom e ela quer fazer quatro, cinco encontros ao mesmo tempo. Então, tem essa questão do anfitrião. Quando cada conta no Zoom te dá direito a um anfitrião, você pode comprar mais anfitriões. O que é um anfitrião? É como se fosse um admin. Então, dois anfitriões, você consegue ter duas aulas acontecendo ao mesmo tempo. Três anfitriões, três aulas. Se você tiver somente um anfitrião e se você tentar ligar uma segunda aula, a primeira cai. Tá? Boa, grande mestre. Flávio, qual a importância dos medidores de desempenho, GTmetrics, Google PageSpeed, eu crio meus sites, eles ficam bem rápido em qualquer dispositivo, mas não... Luiz, Fernando, muita... Essa pergunta é muito legal. Obrigado por colocar ela aqui, que leva a gente a falar disso. Pessoal, seguinte, pode parecer bobo do que eu vou falar, mas não é. Mas, não usem o Google PageSpeed para medir a performance do site de vocês. Hipótese alguma. Primeiro, não é porque a ferramenta é do Google que você deve olhar para ela, tá? O Google fez essa ferramenta há séculos atrás e essa ferramenta, ela olha critérios que só é válido para o Google, não é válido para mais nada. E mais que isso, eu consigo, eu consigo instalar um recurso no servidor, para quem usa servidor de hospedagem VPS, que faz com que a nota fique 100%. Mesmo que você, mesmo que o site carregue com 40 horas, eu falo que a nota vai ficar 100% para todo mundo, porque o Google criou isso. Ou seja, é uma ferramenta obsoleta. Muita gente acredita que, ah, Flávio, a ferramenta é do Google, o Google SEO, performance, etc. Eu sei de tudo isso. Só que, o Google não olha para isso, ele não ele não pega a sua nota do Google PageSpeed e fala, ah, se a nota do Google PageSpeed dele é tanto, ele ganha mais pontos no SEO ou perde. Não é assim que funciona, tá bom? Por quê? Porque nós temos uma variedade de conexões, variedade de tecnologias e por aí vai, tá? Então, primeira coisa, quais são as ferramentas mais recomendadas para teste de performance? GTmetrics, Web PageSpeed e Pingdom. são as ferramentas. E outra, essas três ferramentas, elas medem as mesmas coisas. O Google mede outras coisas. Para você ganhar a CB na fita com o Google, é só você tacar o WebP no seu site. Joga seu site onde o WebP lá, formato WebP e pronto, você vai sair bem. No entanto, seu site pode aparecer lento no Pingdom, no GTmetrics e no Google PageSpeed. Tá bom? Porque a forma das duas ferramentas. Flávio, o que eu devo considerar GTmetrics ou Google PageSpeed ou qualquer outra coisa? Se você pegar as dez principais ferramentas de teste de performance, as dez vão usar os mesmos critérios. Quantidade de requisições, tempo de load de servidor e por aí vai. O Google considera outros fatores. O Google considera se a imagem está saindo para fora da tela, se a imagem está grande demais, se você usa WebP, se você não usa. Tipo assim, é muito mais focado em usabilidade e acessibilidade do que teste performance. Entendeu? Então, eu, eu, sim, se você conversar com qualquer pessoa que faça performance, vai ter gente que vai te vender o Google. Vai ter gente que fala, não, eu coloco 100% no Google. Ótimo, ótimo. Quero ver colocar 100% no Google ou no Marketplace. Quero ver. com tudo funcionando redondo. Eu quero ver. É um desafio. Quero ver você colocar 100% com o cara utilizando integração da RD Station. Quero ver você colocar 100% com o cara utilizando Recapture. Quero ver. É um desafio. Claro, eu coloco. Então, cara, ótimo. Isso é muito bom. Porque é um desafio muito grande. Porque, primeiro, que se você usar RD Station, você não consegue fazer cache da integração do RD Station. A conexão do JavaScript e do RD Station é lenta. Então, logo, você já vai perder performance nisso. Você não vai conseguir 100% ali. A não ser que você faça alguma maracutaia, tira o RD Station da home, coloca o RD Station em outra página e por aí vai. Tem N métodos. Mas, a gente está falando aqui de teste de performance. Se você fizer uma pesquisa no Google agora sobre Google Page Speed vale a pena, você vai encontrar infinitos artigos que te provam que a ferramenta não funciona. Ela não é a mais indicada para teste de performance. Então, se você está olhando para a ferramenta do Google para tomar alguma decisão, você está olhando para o lugar errado. Então, o que você deve olhar? Lá para o GTmetrics, você deve olhar para a quantidade de requisições do seu servidor, você deve olhar se a requisição inicial do seu servidor, o tempo de carregamento inicial está alto, está baixo, tá bom? E qual é o tempo final? O tempo final, viu, gente? O tempo final. Ali, é 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos? Você tem que olhar isso. E outra, o Google recomenda que deve ser 3 segundos, né? Faça um teste, pegue o site da Amazon, Amazon Americanas, Magazine Luiza, Shopify, pegue esses sites, será que eles carregam em 2 segundos? 1 segundo? Nesse exato momento, eu vou pegar o site da Amazon aqui, por que que eu faço um teste com o site da Amazon? Porque a Amazon vende servidores, né? A Amazon vende servidores. Quanto tempo será que o site da Amazon carrega? meio segundo? Um segundo? Três segundos? Quatro segundos? Né? A Amazon já fez um estudo de casos que a cada segundo que ela abaixa no site dela, ela ganha não sei quantos milhões, né? Mas a Amazon vende os melhores servidores de hospedagem que a gente tem. Quantos segundos o site da Amazon carrega? E aí? Será que ela tira 100% de tudo? Qual é a prova? Estou gerando aqui agora o resultado. Vamos ver? Olha, e o site da Amazon amazon.com.br tem 381 requisições um tamanho de página de 4.30 MB e carrega em 6.8 segundos. Só para vocês terem uma ideia, o site da Amazon o site da Amazon é um site gigante. E aí você fala, Flávio, por que você está comparando a Amazon? Gente, eu estou comparando a Amazon porque a Amazon tem equipe de performance, ela tem gente que trabalha na performance da Amazon, tá? Ela tem servidores, os melhores servidores do planeta e nem por isso ele carrega em 2 segundos. E a Amazon é o que? O o o Bezos o Bezos tá na lista dos caras mais ricos do planeta. E aí? Se a gente pegar o próprio site da Americanos Magazine Luiza não carrega. Se a gente jogar isso aqui no Google PageSpeed então, gente, Google PageSpeed por que eu estou falando isso para vocês? É para vocês pararem de olhar para a performance e deixar o negócio para lá? Não. Mas não é um negócio do tipo assim, ah, porque o leak o site tem que carregar em 2 segundos. Não é assim também. Não tem como o Marketplace carregar em 2 segundos não, colega. Não tem. Você vai ter que depenar o site inteiro. Vai ter que depenar o site inteiro. Aí, o site da Amazon no Google PageSpeed tem a nota amarela. Então, né? Aqui, o Google PageSpeed está mandando o site da Amazon usar a WebP. Está mandando o site da Amazon remover JavaScript. Então, fica aí. Será que realmente é um negócio a levar sem a ferro e fogo mesmo? O meu site tem que carregar com 2 segundos? Não. Seu site tem que carregar no nível de performance o suficientemente bem para que você tenha uma boa experiência de uso. Não é aquele site lento que carrega com 10 segundos. 10 segundos também não é um tempo de carregamento. Mas 5 segundos é um tempo dependendo para o Marketplace e para um e-commerce. Pode ser o suficiente. Menos que isso começa a quebrar. Menos que isso começa a travar. Menos que isso começa a dar problema. Se você conseguir 4 segundos está bom? Está ótimo. Conseguiu 3 segundos está bom? Está ótimo. Mas não cria a neura de ter que carregar com 1 segundo 2 segundos. Você vai começar a perder experiência de usuário e seu site vai começar a quebrar. Está bom? Fica a dica aí. Tenho muita dificuldade para criar front-end. Alguma dica? Nossa Ismael Xavier cara vou ficar te devendo a dica aqui é usar é utilizar ferramenta pronta tipo metronic. Para quem aí tem dificuldade de fazer front-end a dica é usar o metronic. Use o metronic. Metronic é show de bola demais. Bootstrap facinho de mexer te dá o front-end todo e você cria um monte de coisa show de bola. Metronic. Bruno Macedo Flávio preciso de um plugin para managmente um estúdio de dança aulas presenciais horários mensalidades professores. Bruno não entendi você precisa de um plugin um tema para gestão de estúdio de dança. Na verdade você está precisando mais de um RP do que um plugin não? Não entendi muito bem. Diogo hospedagem cloud gente já postei link da hospedagem cloud aqui hospedagem VPS altíssima qualidade está aqui hospedagem cloud pode contratar sem medo tá bom? Rinaldo Dias Flávio procureu algum vídeo que ajuda a configurar o plugin na NGWP não encontrei. Rinaldo eu não sei se nós temos um plugin share se a gente tiver algum vídeo do NGWP posta aqui na live eu não sei se nós temos tá bom? Não sei Junior obrigado na escola tem um top a gente tem um curso de NGWP gente é tanto curso é tanto vídeo que eu nem estou lembrando mais peço perdão viu? tem um curso lá na escola mesmo de NGWP agora que eu estou lembrando coisa feia né gente pelo amor de Deus Cláudio Oliveira qual hospedagem pela loja virtual você me indica quem está começando Cláudio pode pode contratar a Hertner aqui cara é uma VPS se você estiver lá na escola lá tem um curso muito bacana tá bom? de VPS 3.0 você vai montar uma hospedagem top demais tá? João Irimar qual o melhor sistema de split pagamento João atualmente a gente está usando a pagar-me tá bom? não tenho nada a reclamar não como split pagamento pagar-me Antônio Pinho Flávio qual que é a sua opinião sobre os plugins da Crocoblock eu acho eles fantásticos eu acho os plugins da Crocoblock incríveis os plugins da Crocoblock eu acho bacana demais viu? quem puder ter a assinatura da Crocoblock aí vale a pena eu uso bastante tá bom? Flávio qual a solução você recomendaria para um site que tem uma sessão de notícias e outra de cursos eu poderia ter um plugin de LMS de notícias como o JNews ou o LMS LearnDash no mesmo WordPress Maurício pode sim cara pode sim tá? funcionaria muito bem não tem problema nenhum não você tem um EAD junto com o blog tá? funciona bacana show WP Stage muito obrigado nunca usei funciona muito bem tá bom? eu acho que é o que você está precisando mando o WorkRap vou olhar viu Ellen WorkRap vou olhar o que é isso aqui é bom conhecer ferramentas novas tá bom? WorkRap vou olhar o que é isso aqui Slavio preciso implementar um sistema de email marketing em massa estou usando o Agios Cloud TV online Agios Cloud não é um sistema de email marketing tá bom? Agios Cloud é um painel gestor de VPS se você quer fazer um email marketing você pode usar você pode instalar na Agios Cloud o Maltic instala na Agios o Maltic pesquisa aí na internet aí Maltic curso de Maltic treinamento de Maltic o Agios Cloud tem um instalador de Maltic tá? funciona muito bem Matheus Thiago seja bem-vindo meu amigo a Hefner trabalha com quais servidores esses preços de instalação de 8 euros como funciona? esse preço de 8 euros esse preço de 8 euros você paga no final que você usa tá bom? você paga 8 euros no final que você usa ok? qual hospedagem com melhor custo-benefício hoje para sites institucionais? Jefferson Castro pode usar a Hefner eu vou postar de novo o link da Hefner para quem está entrando agora e está pedindo hospedagem Hefner está aqui melhor custo-benefício Flávio usa o Adminimize para esconder os menus para os clientes deixando post escadar os produtos só que usa o Yellow Pencil tem algum plugin extra para esconder ele também? para esconder o que? você quer esconder o Yellow Pencil também? porque o Adminimize já vai fazer isso ele já vai esconder o Yellow Pencil e o Yellow Pencil também tem na configuração dele para quem ele aparece e para quem ele não aparece tá bom? você pode olhar isso boa observação do Ismael nem o site do Google tira 100% na própria ferramenta deles aí gente olha para vocês verem que ironia Flávio para sites comerciais é preciso comprar o Extend License? não gente nunca é necessário comprar a licença estendida tá bom? não é necessário pessoal eu acabei de receber aqui no WhatsApp 20% de desconto para o plugin de delivery tá bom? acabei de pegar aqui no WhatsApp aqui com o desenvolvedor o plugin de delivery 20% de desconto para quem quiser plugin de delivery tá aí beleza? 20% é só falar que viu o plugin na live da escola Ninja WP que vai ganhar 20 de desconto lá 20% João Cisneiro eu que agradeço meu amigo Pádua Braga grande Flávio boa tarde me ajuda aí na solução para usar uma impressora fiscal de pedidos no comércio Pádua eu vou pesquisar cara eu vou te pedir para entrar em contato com a gente aqui da escola Ninja WP para ver o que a gente consegue fazer para você tá bom? talvez a gente até desenvolve isso para você beleza? eu vou até olhar com com entra em contato com a gente que eu vou ver para você se é possível desenvolver isso para você Flávio 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 com vários com vários campos com taxonomias etc se for campos com taxonomia você pode usar os plugins da Crocoblock que é o o Jet Filter o Jet Filter faz isso tá? você pode criar buscas avançadas com Jet Filter Flávio a cloud da Rostu é boa tem bastante tempo que eu não não vejo o serviço dele não sei como é que está hoje tá bom? não sei como é que está hoje não seria o melhor momento para eu te dizer tá? já tem bastante tempo que eu não acompanho o trabalho deles como fazer do WP acessar usuário de postagem de artigos e blog para alimentar Carlos como fazer do WP acessível para usuários postarem artigos e blog para alimentar o blog site Carlos você pode usar um plugin que se chama front-end post front-end post tá? que aí você vai conseguir fazer isso você vai ter um acesso do front-end para que usuários consigam fazer publicações digital opus fale sobre criar vários sites dentro do mesmo WP subir apenas subir apenas o site desejado digital opus eu não sei se você tá falando que é multi-site multi-site eu não recomendo não é o pior modelo de negócio que existe o pior modelo de negócio que existe é multi-site elain cloud os produtos com variações e atributos do WP é bom você indicou uma ocasião um plugin pago do commerce extra que estou na dúvida de comprar afinal WP não tem essa função qual a sua opinião eu indico o extra option é um plugin fantástico muito bom a gente usa sempre que pode em todo projeto eu até hoje não vi nenhum plugin tão bom quanto ele tá bom o commerce extra options pode comprar vale cada centavo você vai conseguir fazer coisas incríveis com ele tá bom elain garantia de dinheiro bem gasto dinheiro bem investido João Carlos meu grande amigo e aí como é que tá Flávio qual a melhor ferramenta para atualizar o site sem que eu precise migrar o banco é ô João dá uma olhadinha no Meninge WP cara o Meninge WP vai te ajudar eu acho que você tá precisando disso Meninge WP Suzane fale sobre criar vários sites já respondi como eu faço para identificar quantos sites posso hospedar não tem jeito GZL isso não tem jeito cara você pode colocar mil sites lá dentro se esses mil sites receber poucas visitas você vai conseguir ter mil sites porém que mil sites é mil oportunidades de problema é mil oportunidades de pegar um vírus e se pegar vírus nenhum a probabilidade de espalhar para todos é quase que 100% tá bom não existe uma métrica não existe uma ferramenta que vai te dizer porque se você coloca dois sites que recebe 500 mil visitas cada um em um único servidor a probabilidade deles cair é muito grande se você coloca três sites que recebe mil visitas no mês você pode colocar mais uns 500 sites lá dentro então não existe essa métrica o que você deve fazer para te ajudar é o seguinte coloca ali que naquele servidor inicial aquele servidor de 3 euros ele aguente sei lá vou te dar um exemplo 50 mil visitas no mês tá bom aquele servidor de 3 euros então pensa comigo uma média idiota tá wordpress é wordpress mais visitas e mais requisições cada wordpress tem uma quantidade diferente de requisições então você vai pegar 50% vamos pegar 50% aqui ó o que é 50% se cada site fosse receber uma visita você poderia colocar 50 mil sites tá uma visita que não é real então se a gente está pegando 50% seria 25 mil visitas que não é real também então o seguinte se você pegar um site que vai receber 20 mil visitas no mês você poderia colocar dois sites ali dentro que iria aguentar beleza dois sites de 20 mil três sites de 10 mil e por aí vai claro por que não cinco sites de 10 mil que daria 50 mil porque não é sobre somente as visitas eu tenho que considerar as requisições no banco e a quantidade de requisições que o PHP vai processar tá bom não é só sobre visitas então eu colocaria ali 3 sites 10 mil visitas ali tá ah mas eu vou eu vou perder eu vou perder 20 mil visitas não você não vai perder né você não está comprando visita se você estivesse comprando visita você ia perder mas você não está comprando visita você está comprando servidor obrigado Padua uso o GIFs uso de GIFs uso de GIFs no WordPress nem pensar uso de GIFs no WordPress nem pensar mesmo lentidão garantido Denis Junior você vai ter algum curso de HTML CSS por enquanto não tá por enquanto não existe algum plugin de CRM que emite nota fiscal é plugin de CRM que nota fiscal não tem o Perfex eu não sei se o Perfex está integrando com E-Notas ou com FastNotas já tá mas plugin de CRM com nota fiscal eu não conheço Jefferson Castro como é o Cloud do Google é ótimo se você está falando da infraestrutura Cloud do Google é ótimo mas é muito caro tá caríssimo pessoal vamos lá para as últimas dúvidas não consigo acessar aparece não foi possível acessar o site deve ter tido algum problema algum problema momentâneo tá bom Rinaldo o plugin Jetpack ainda é viável de segurança desempenho se não der problema no seu site pode usar o Jetpack ele ajuda quais problemas posso ter com a lei referente a compra de temas no mercado livre nenhuma o único problema que você pode ter comprando coisa no mercado livre é pegar um vírus com a lei nenhuma tá nenhuma mesmo claro estou fazendo site de imobiliário com house estou gostando muito mas tem uma dúvida para traduzir alguns pontos você ainda recomenda o Loco para traduzir? Paulo sim o Loco é um plugin muito bom para traduzir se você não tiver conseguindo traduzir determinados pontos com o Loco Translator aí vai ter que analisar se aquelas strings são traduzíveis Flávio obrigado pela resposta mais uma qual é o qual plugin para construir uma base de conhecimento WP plugin para base de conhecimento você pode utilizar qualquer plugin de FAQ inclusive o elemento tá o elemento você pode construir agora se você quiser um tema vou pegar aqui para você tá bom vou pegar aqui o plugin de base de conhecimento tô colocando aqui um plugin de base de conhecimento tá bom ok o manager WP deixa eu ver aqui vou pesquisar valeu meu amigo muito sucesso para nós Flávio para mim você é um especialista opa obrigado cara obrigado aí Almir Almir tem que mudar esse apelido de ser homem toda vez que eu leio esse nome aqui eu tenho que pensar quem é essa pessoa aí seu nome não vem você tem que mudar esse nome colocar Almir eu tenho dificuldade de te localizar no WhatsApp te localizar no YouTube Translate Prez é o melhor boa indicação Translate Prez aí ó podia ter só um plano gratuito nesse Translate Prez aqui mas tudo bem tá tudo certo aí ó Translate Prez tem um pluginzinho aí pessoal dica aí para quem quer traduzir Translate Prez em tradução via front-end muito bom obrigado pela indicação Adriano pessoal aí ó Translate Prez indicação nosso amigo Adriano aí já tô vendo aqui que tem tradução via front-end muito boa Flávio Flávio tenho 14 clientes hoje faço em Bootstrap mas quero migrar para o WP preciso de 14 WP instalados na mesma máquina ou para cada cliente ficaria muito pesado se você tem 14 clientes e cada cliente tem um site diferente em Bootstrap são 14 sites em Bootstrap ok são 14 agora eu só não recomendo colocar os 14 na mesma hospedagem é muita loucura Altair mas sendo um produto que os clientes irão comprar várias unidades mesmo como é feito o cálculo do frete sendo que dependendo do produto várias unidades a mesma caberia na mesma caixa essa parte da cubagem Altair é mais complicado tá bom essa parte da cubagem porque ele vai calcular a soma de todos os itens então por exemplo se um item tem 2x2x2 ele vai somar aquilo tudo para fazer a cubagem isso aí é um desafio mesmo até hoje eu não consegui encontrar uma solução para uma cubagem inteligente de produto porque por exemplo se você coloca olha só gente essa xícara aqui até surge de café café já secou mas se você pega essa xícara ela tem uma cubagem eu consigo entregar essa xícara eu consigo integrar essa xícara eu consigo colocar essa xícara dentro de uma de uma caixinha quatro xícaras dentro de uma caixinha ok consigo então só que o WordPress não sabe disso que eu consigo colocar dentro de uma caixinha porque ele vai simular que são várias caixinhas tá ele vai simular que são várias caixinhas então isso é um desafio para quem perguntou ali Adriano postou novamente aí ó plugin de FAQ aí ó BetterDocs BetterDocs Gesiel Marlon então a melhor forma para contratar um plano para cada site na verdade você não precisa contratar um um servidor para cada site você pode ter dois três servidores colocar dois sites em cada um tá bom você pode colocar é mas é claro se cada site puder ficar na sua VPS é mais seguro beleza Ismael Geoeltec tem algum plugin de pergunta e resposta no WP não entendi depende do que você chama pergunta e resposta tá depende seria um chat se for um chat tem o TalkTo TalkTo é muito bom eu uso ele bastante Adriano está curtindo a Hostinger já usei a Hostinger não tive uma experiência muito boa não uso o TalkTo Joel uso o TalkTo tentei instalar os aplicativos na Hostinger não tive sucesso viu Adriano hospedagem Miship conheço também hoje eu trabalho registrando uma empresa faço site como renda extra valor do salário quando é a hora certa para cair de cabeça nessa área da web Ismael pergunta interessante cara quando é o momento certo para você sair do trabalho fixo e cair de cabeça no mundo online bom primeira coisa não dá para você largar o certo pelo duvidoso não dá para largar o certo pelo duvidoso eu não tenho cliente nenhum eu nem sei como é que eu vou conseguir os clientes eu vou fazer meia dúzia de links patrocinados ali vou tentar conseguir não faça isso tá gente não é porque a internet hoje a internet está baseada muito do que da sua autoridade da sua presença então primeira coisa que eu recomendaria o Joel talvez um momento certo para você cair de cabeça é quando você tem pelo menos 60% do seu salário garantido em projetos tá bom se a gente pegar gente tipo assim ah que negócio do empreendedorismo que não existe momento certo e que não sei o que e etc tá esses negócios que falam em livro né que você tem que ir lá mesmo sair do emprego a gente tem dois momentos né a gente tem um momento que é segurança para o empreendedorismo você tem que fazer uma transição segura eu acho que isso é uma não é nem transição segura é transição responsável o cara ganha 8 mil reais ali no trabalho dele ali e tal só que ele tá com o saco cheio ele tá com o saco cheio das pessoas ele tá com o saco cheio do trabalho ele tá com o saco cheio do trânsito ele tá com o saco cheio da vida de trabalhar naquele lugar só que ele vai largar tudo pra começar o negócio do zero é muita loucura então o que que seria o ideal seria o ideal ele começar a criar autoridade né um momento vago começa a criar autoridade em vez de você começar a pegar job freelancer que vai tomar seu tempo vai te deixar sobrecarregado foque os primeiros meses criando autoridade crie um canal no youtube comece a dar dicas ali do que que você domina seja infra seja nutrição seja qualquer coisa crie uma autoridade porque os primeiros clientes seus vão vim daí vão vim do youtube vão vim do instagram vão vim de e-mail vão vim disso vão vim da internet e quando você te começar a gerar renda com esses clientes você já pode pensar no que a gente chama de transição de carreira né do tipo agora eu já tenho uma margem de segurança e vou fazer a transição tá bom eu vou contar pra vocês aqui rapidinho o meu último trabalho de carteira registrada tá bom eu trabalhava no setor público unidade mista privado tudo uma bagunça era ao mesmo tempo que era setor público era privado era o que conhecia terceiro setor e etc eu era analista de sistemas é lá não ganhava mal tá não ganhava mal e só que chegou um momento que eu senti que já era o meu momento sabe quando bate você fala assim cara chegou a sua hora foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu eu chegou o meu momento né não era não era que eu tava insatisfeito com o trabalho com o salário e nada do tipo só que quando você trabalha pra pro terceiro setor tipo a não ser que você seja mandado embora que a empresa te desligue que você receba ali uma remuneração e etc se não for o caso você vai ter que pedir demissão e esse foi o meu caso eu não ia ser mandado embora porque eu estava fazendo meu trabalho muito bem feito por sinal só que eu senti que eu já não tinha mais espaço ali tá só que antes o que que eu fazia nas minhas horas vagas fazia vídeo pro youtube eu fazia vídeo pro youtube eu já trabalho já tinha alguns clientes eu já estava ali começando o planejamento da escola timidamente etc já estava fazendo alguns sites pra algumas pessoas cobrando dois três quatro mil reais e senti que chegou o meu momento eu cheguei num determinado dia e falei olha hoje é meu último dia é a partir de amanhã eu não venho mais e o que que eu fiz dali de então continuei a vida né eu saí com uma mão na frente e outra atrás sem acerto sem remuneração sem nada e eu tive que seguir a vida minhas contas chegaram do mesmo jeito só que agora eu tinha aquelas oito horas do meu tempo pra focar então o que que eu fiz gravei mais vídeos pro youtube comecei a fazer mais coisas comecei a pegar mais projetos comecei então o tempo as horas que eu gastava vendendo pra aquela empresa eu transformei muito mais horas trabalhando pra mim mesmo né e eu tô fazendo isso até hoje eu tô fazendo isso até hoje então pra quem precisa fazer transição de carreira não tá se sentindo não tá não tem mais espaço em uma determinada empresa use o seu tempo vago pra se autopromover tá pegue o que você sabe fazer de melhor seja ensinar a cantar a dançar a sapatear eu sei que em algum lugar do mundo tem alguém precisando do que que você sabe e invista nisso não amanhã chegue lá no emprego lá meu chefe quer que eu volto a trabalhar com a pandemia e eu não tô afim eu vou pedir demissão e vou começar a fazer site pra quem quiser não faça isso porque esse segmento de criação de site gente não é esse mar de rosas que você vê aí tá bom é um cenário desumano que eu vejo como é que é o cenário hoje tem mercado pra criação de sites tem tem mercado pra criação de sites tem no entanto não caia nessas publicidades do tipo aprenda a fazer site sem programar porque programação é coisa do capiroto que você vai vender site por 20 milhões de reais sem saber programar nem nada do tipo não caia no conto do vendedor por quê? porque é o seguinte o seu cliente não é bobo o seu cliente não é bobo você é uma semente virgem você não sabe vender você não sabe negociar você ainda não sabe das habilidades do WordPress você ainda não sabe o que é possível fazer com o WordPress você não tem segurança pra pegar um projeto e ir do início ao fim sem ter medo você ainda tá começando então eu já vejo muita publicidade de gente falando ah, crie sites que vai vender por 4, 5, 6, 7, 8, 9 mil reais tome muito cuidado porque você pode largar seu emprego e você não vai conseguir vender um site nem por mil reais por quê? porque com um clique o seu cliente ele vai receber 30 orçamentos no Orkana de gente que vai fazer um site de mil por 200 reais e aí ninguém te disse isso porque a verdade dói a verdade ela dói muito por isso que ninguém diz por isso que é preferível eu chegar pra você e falar assim cara, faça o curso da Escola Ninja WP que eu vou te ensinar no meu curso de Elementor a fazer um site e que você vai vender ele por 3 mil reais em que momento em que momento da sua vida você está meu caro colega você está começando agora tem muita coisa ainda que você precisa saber segurança performance hospedagem negociação vendas marketing um pouquinho de marketing um pouquinho de segurança na hora de vender o seu cliente vai te perguntar coisas que você não vai saber responder e no momento da sua insegurança no momento que você não passar segurança pra ele ele não fecha com você porque o seu cliente ele não compra projeto ele compra segurança tá site em Elementor um monte de gente faz site em Elementor sitezinho um monte de gente faz agora você encontrar um cara que vai passar segurança que vai pegar o projeto do início ao fim não vai desistir não vai inventar uma desculpa isso são poucos então pra finalizar aqui isso tudo eu acho muito legal você empreender né você empreender ali acho bem bacana só que você tem que ter um pouquinho de cautela tem que ser uma transição responsável tá bom uma transição responsável que vai dar tudo certo né tem mercado tem clientes que pagam muito bem tá bom tem clientes que pagam muito bem tem clientes que pagam 3 mil tem tem clientes que pagam 10 mil tem mas esses clientes que pagam 3, 10, 20 mil eles não estão comprando Elementor eles não estão nem aí pra ser Elementor se é Boot Boss se é o Commerce eles não estão nem aí a verdade é essa o cliente que paga 10 mil ele tá comprando um parceiro o cliente que paga 10 mil ele tá comprando uma empresa que vai ajudar o negócio dele a vender mais você pode fazer em PrestaShop Magento pode fazer em HTML pode fazer em Bootstrap pode fazer o que for pra ele ele só quer saber de uma coisa amigão eu vou investir 20 mil em você e eu já estou projetando que eu vou ganhar 80 lá na frente então se você tá me dizendo que com a sua tecnologia né eu vou conseguir chegar até lá do ponto A ao ponto B tá barato agora se você tá me dizendo que com essa tecnologia eu não vou chegar nem na metade do caminho tá muito caro entendeu então pense um pouquinho nisso beleza pessoal amanhã nós teremos aula lá sobre HTTP3 beleza e quarta-feira que vem pessoal quarta-feira que vem nós estaremos de volta aqui pra mais uma live tá agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui tá bom de coração é pra mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento com vocês beleza um forte abraço pra todo mundo e nos vemos pra quem for participar da aula amanhã de HTTP3 nos vemos amanhã pra quem não for participar e estiver aqui no YouTube semana que vem a gente está de volta um abraço a gente está de volta a gente está de volta